A gente fala agora sobre economia, alimentos mais caros, por causa da quaresma, o aumento no consumo de ovos e peixes cresceu bastante aqui em Três Lagoas e em todo o Brasil. E esses dois produtos, gente, tiveram reajuste nos preços, estão mais caros. A gente acompanha agora a reportagem do Israel Espíndola. Durante a quaresma, período que antecede a Páscoa, muitos brasileiros católicos possuem o hábito de consumir peixes, bacalhau e ovos devido à abstenção da carne vermelha, principalmente nos almoços da sexta-feira santa e da Páscoa. Mas os preços de pescado e ovos estão muito mais altos. Isso acontece porque a demanda também aumenta. O presidente da Associação de Pescadores, Antônio Farias, ressalta que as pessoas deixam para comprar o pescado perto da Semana Santa, quando os preços sobem mais. Por isso, é importante antecipar, como explica o seu Antônio. O valor do peixe, de agora para frente, vai começar a ter uma alta, queira ou não queira, todo ano é assim. Quando no começo é um preço e quando chega perto do final, perto da Semana Santa, agrega um precinho maior um pouco. Então, a gente deixa para o pessoal, aproveitando a nossa entrevista aqui, o pessoal não deixar para vir na Semana Santa diretamente. Vem um pouquinho mais antes, compra, que vai pegar um preço mais barato ainda. Ainda de acordo com o presidente da Associação, a procura pelo pescado ainda está baixa, mas tende a aumentar com a proximidade da Semana Santa. Da agora para frente, vai começar a procurar mais, sempre na Coreia, procura, mas o pessoal deixa sempre uns 10, 15, 20 dias para começar a procurar mais de peixe. Entre os três lagoenses, o pescado mais procurado são costelinha de pacu, cura em batá, pintado, filé de tucunaré, filé da tilápia, entre outros. O peixe que é mais procurado sempre é costelinha de pacu, filé da tilápia, filé de tucunaré, filé de curvina, curvina, cura em batá. O pessoal procura mais ou menos esse peixe, aí tem o pintado que procura, só que agrega um preço maior, então é o que vende menos um pouco o pintado, mas sempre vende. Outro produto de maior consumo neste período são os ovos, mas foi-se o tempo em que se comprava a cartela com 30 ovos por menos de 10 reais. No supermercado, hoje a cartela custa 20 reais. Dois fatores explicam o aumento nesses produtos que têm maior consumo durante a quaresma. Um é justamente pela procura, o outro é o fator chuva. Houve um reajuste de 10 a 15%. Hoje você vai pagar R$ 18,99, por aí. Qual que é o motivo desse reajuste? Ah, bicho, deve ser os tempos de chuva, chegar na quaresma junto, né? Então atrapalha muito o produtor, né? E claro, os consumidores sentiram o preço alto e reclamam. Muito caro. Eu pagava 10 reais, hoje eu tô pagando 20, 22. Tá muito caro, caríssimo. Tá absurdo, né? Mas não tem como ficar sem? Tem que levar? Tudo caro. Antigamente você comprava 30 ovos por 10 reais, um oveiro na bunda do outro na rua, hoje sumiram tudo. O peixe também é um absurdo, carne, tudo. Mas a gente tem que comer, né? Não tem como, mas tá bom. O peixe também é um absurdo.